Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como é que vocês podem ativar o bloqueio de tela no seu whatsapp isso vai possibilitar que outras pessoas ou terceiros venham a ver suas mensagens pessoais do seu aplicativo então como é que vocês podem fazer isso? ativando o sistema de biometria no whatsapp vocês vão ver aqui, nesses três pontinhos aqui da tela, ao lado da lupa, vem aqui em configurações em seguida vem aqui em conta privacidade vocês vão descer a tela aqui embaixo e aqui está o nome, bloqueio por impressão digital desativado então se o seu smartphone, né, ele tem habilitação de fazer o biometria, né, sistema de biometria então vocês podem utilizar esse sistema aqui, né, vem aqui em bloqueio de tela, aí vocês vão ver aqui, ó desbloquear com impressão digital quando ativado, você precisar usar impressão digital para abrir o whatsapp então só vai abrir com impressão digital então só vai abrir com impressão digital que é sua ou talvez de mais outras pessoas, né, que você liberar para isso você precisa ativar se você não sabe como ativar biometria no seu celular como também biometrias para mais outras pessoas acessar o seu smartphone aí olhem que assistam, né, ao vídeo como ativar biometria no celular como ativar biometria no celular que tem aqui no canal vou deixar aqui no cards e aqui na descrição, tá bom então vamos lá, você vem aqui em ativar agora vai pedir, ó confirma impressão digital toque no sensor de impressão digital então você vai aqui, ó em colocar aí, ó no lugar aí do seu smartphone, né alguns pegam na frente da tela outro, né pega a biometria na lateral já esse aqui, o meu ele é atrás do celular, né do smartphone então eu já tenho acesso aqui, ó coloquei prontinho a partir desse momento você vai escolher aqui bloquear automaticamente de forma imediata você bota de forma imediata assim que você sair do whatsapp ele bloqueia toda vez que você sair ele vai bloquear o acesso ou então você pode botar aqui após um minuto então você vai utilizando quando você sair do whatsapp leva um minuto sem entrar ele vai bloquear ou após 30 minutos então fica aí fica a seu critério, tá bom deixa aqui um minuto agora vou vir aqui sair vou sair de novo e prontinho pode utilizar ele à vontade, tá bom ó, se você não é inscrito peço que deixe o... se inscreva aqui no canal deixe o seu like comente aqui comente aqui o que você achou dessa novidade do whatsapp muitas vezes estão vindo à frente né também não deixe de compartilhar esse vídeo né com os seus amigos familiares e outras pessoas, tá bom espero que tenham gostado tchau tchau até a próxima tchau tchau tchau